Olá pessoal, meu nome é Ed Marcio, doutor de Taekwondo aqui do KRQ. Estarei passando a vocês hoje os chutes básicos do Taekwondo. Os 5 primeiros chutes. Primeiro, posição de luta. Aktyagi, chute frontal. Levanta o joelho, estica e volta atrás. Aqui, chutou, voltou atrás. Esse é o Aktyagi. O próximo, vamos fazer o Bandau. Chute circular para dentro. Está aqui atrás, perna direita atrás. Foi, virou, bateu e volta atrás. Aqui, bateu e volta atrás. Então esse é o Bandau. Já estamos no segundo. O terceiro, Aktyagi. Chute circular para fora. Vamos botar a perna reta e trazer ela para fora. Aqui, posição de luta. Voltou, tirou. Aqui, levantou, tirou. Tranquilo. O próximo chute é o contrário. A gente vai de dentro para fora. Agora de fora para dentro. Vamos lá também. A perna direita atrás e trás. Para dentro. Voltou. Foi. Isso. E o quinto e último chute básico é o Aktyagi. Aktyagi. Levantamento frontal de perna. Perna direita atrás. Só levanta a perna e volta atrás. Aqui, levanta a perna reta e traz atrás. Tranquilo? Muito obrigado. Até a próxima.